E aí galera, beleza? Aqui que fala o Frosty, esse é o vídeo de mais um vídeo e hoje vou estar trazendo um vídeo que foram pedindo pra vocês Eu falei que se o vídeo anterior de como tirar like do Fortnite bater esses 300 likes, eu ia estar trazendo a continuação E tô aqui trazendo essa continuação depois de bater 300 likes no vídeo, beleza? Mas eu tô aqui falando pra vocês que pra vocês deixar o like, apoiar bastante, se inscrever no canal Meu canal simplesmente tá bugado, cara, não sai dos 34 mil Travou nisso, o YouTube simplesmente quer, não quer que eu chegue a 35 mil inscritos, tá ligado? Então já vai divulgando aí, chega e divulga pro teu pai, pra tua mãe, pra todo mundo, véi Só divulga e vamos chegar a 35 mil inscritos logo, tá? Então deixa o like pra me ajudar, até porque esses tipos de vídeos meus não são monetizados O YouTube não quer monetização nesse tipo de vídeo, tá? Eu não sei o porquê, não sei e não vou saber, então já deixa o like pra me ajudar, beleza? Então é isso, bora lá pro vídeo Eu vou deixar vocês aí, que é esse link aqui, tá? Que é o link do parte B, vocês vão simplesmente chegar aqui e copiar isso aqui E vai colar aqui, beleza? Só colou, pronto Agora é só esperar aqui Carregou, vocês vão ter que fazer essas duas etapas Faça essas duas etapas pro download funcionar, pro download não vir com erro, pro download não vir com nenhum problema, tá? Então essa parte que eu falo bem rápido, porque é bem simples de fazer, tá? Se vocês clicar aqui em subscribe to channel Vai abrir essa aba aqui Vocês vão pegar aqui em se inscrever Vai ativar o sino, beleza? E vai dar um F5 aí pra ver se realmente tá inscrito, tá? Tá realmente inscrito, pode fechar, beleza? Agora vem aqui o watch vídeo E vocês vão assistir de 30, 40 segundos desse vídeo aqui E deixar o like Não esqueça do like O like é super importante, beleza? Então vou assistir aqui e já volto Se vocês vão assistir 38 segundos, 30, 40 Pronto, posso fechar Depois de dar o like, não esquece do like E fecha E clica aqui nesse botãozinho azul, beleza? E vai direto pro download no Mediafire, tá? Depois de fazer o download no Mediafire É só vocês botarem aí no seu horário de trabalho Vai vir esse arquivo aqui Vocês vão botar extrair aqui Vai vir essa pastinha Vocês vão abrir Vai vir 619 Regedit E vai colocar esse High Priority, tá? Não esquece disso aqui Aperta em sim Sim E ok, tá? Esse aqui eu sempre coloco Porque eu sempre tô atualizando isso aqui, tá? Então é basicamente isso Agora vai ter essas pastas aqui Que vocês vão ler atentamente, tá? Então tá aqui Abaixar a aparência da grama Abaixar a aparência dos céus e sombras Abaixar a aparência dos céus e sombras E resolução, tá? Eu uso essa aqui, tá? Porque se eu abrir o arquivo aqui Vai mostrar que tá Resolução bem cagada, tio Mas é a resolução que deixa O jogo feio Mas deixa sem Tá? Então essa parte que eu falo bem rápido Porque é bem simples de fazer, tá? Se vocês clicar aqui em Subscribe to Channel Vai abrir essa aba aqui Vocês vão pegar aqui Se inscrever Vai ativar o sino Beleza? E vai dar um F5 aí Pra ver se Realmente tá inscrito, tá? Tá realmente inscrito Pode fechar, beleza? Agora vem aqui o watch video E vocês vão assistir De 30 a 40 segundos Desse vídeo aqui E deixar o like Não esqueça do like O like é super importante, beleza? Então eu vou assistir aqui e já volto Se vocês vão assistir 38 segundos 30 a 40 Pronto Posso fechar Depois de dar o like Não esquece do like E fecha E clica aqui nesse Nesse botãozinho azul, beleza? E vai direto pro download No Mediafire, tá? Depois de fazer o download No Mediafire É só vocês botarem aí No seu horário de trabalho Vai vir esse arquivo aqui Vocês vão botar Extrair aqui Vai vir essa pastinha Vocês vão abrir Vai vir em 619 Regedit E vai colocar Esse high priority, tá? Não esquece disso aqui Aperta em sim Sim E ok, tá? Esse aqui eu sempre coloco Porque eu sempre estou Autualizando isso aqui, tá? Então é basicamente isso Agora vai ter